Se liga, Tchê! Agora, quarta-feira, dia 30 de março de 2022, às 8 horas, o quinto programa desse podcast mais aguardado do Brasil. E essa semana, nada mais, nada menos que a história do bicampeão nacional, o Canário Enéas, hein? Por quem? Pelo descobridor e por ele, o cara que nunca quis falar com ninguém, nunca quis contar essa história pra ninguém. Ele é meu mano, meu amigo, e pra mim ele fez essa. Mas vocês acreditam em espiritualidade e conexão com o pássaro? Então nós vamos ver essa história certinho. Meu amigão, meu irmão, Rodrigo Bomberdo, Rio de Janeiro. E como participar? Vou passar a bola pro Gê, hoje eu vou dizer certinho pra vocês como participar. E uma participação muito especial, nada mais, nada menos que o maior criador do Brasil em Canário. Mas no decorrer da semana a gente vai contar quem é. Bora, galera, é facinho, facinho. O que é que você vai fazer pra participar do sorteio? Leleca, é pra participar do sorteio. Que a nossa grande companheira aí da nossa podcast, a Super Pássaro, tem proporcionado, oferecendo aí, né, a possibilidade da gente tá sorteando esses brindes, que na verdade são presentes, né? Bora aí, galera. O que é que você faz? Você curte a postagem, aí você pega Marca3, amigo, segue aí, ó, Canto e Fibra do Sul, Jean, JT e Super Pássaro. Põe um arroba antes que você acha a gente aí no Insta. Bora, galera. Ô, Leleca, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu acredito nessa parada aí, hein? Eu acredito que existe uma conexão do passarinho com o passarinheiro. Cara, eu tô ansioso, porque os caras dizem que eu sou meio louco com essas ideias. Eu tinha até parado, hein? Mas um bicampeão nacional defendendo a tese? Tô dentro. Tô ansioso, galera. Eu acredito nessa parada, hein, de vocês. Deixa no comentário aí. Deixa no comentário aí.